A cidade de Teixeiras amanheceu debaixo d'água. Os vídeos feitos logo pela manhã mostram ruas alagadas. No bairro Vila Santana, parte de uma casa foi levada pela enxurrada. Ninguém ficou ferido. Nosso Deus, rapaz! Jesus Cristo! Outra casa atingida é a da dona Nirlene. Os cômodos foram revirados. No meio de tanta sujeira, pouca coisa vai ser reaproveitada. Estava dentro de casa e a água começou a ir invadindo. Eu abri a porta da cozinha, abri a porta da sala e a água foi só subindo. E os móveis começaram a me carregar, me esbarrar em mim, eu empurrando para lá e para cá. E eu não tinha como atravessar a rua. O único lugar que eu tinha para ir atravessar para a casa da vizinha. E eu não tinha como ir, a correnteza estava demais. Aí que chegou um rapaz e meu filho, amarraram a corda e me levaram para a casa da vizinha. E aí a casa está toda de perna para o ar. O córrego que passa debaixo da rua encheu demais, destruiu o muro e invadiu as lojas. Hoje foi dia de limpar o barro e jogar fora os produtos estragados. Desde cedo, um comitê de crise monitora as ocorrências. O município decretou situação de calamidade. Nós rodamos todos os lugares que a gente achava de maior risco. Fizemos alguns resgates, tinham pessoas que estavam ilhadas, então com a ajuda do corpo de bombeiro, eles trouxeram um bote, nós também pegamos de terceiros aqui, pegamos um barco. Até aqui do lado da comarca nós fizemos um resgate de uma família que estava ilhada. E depois disso, o que a gente podia fazer? Nós aguardamos as águas irem embora porque não tinha muito o que fazer. A gente estava fazendo só a questão mais jurídica, o decreto de calamidade pública que já foi sancionado. Há quase 40 anos não se viu uma enchente tão forte aqui na cidade de Teixeiras. E assim que a água começou a baixar, toda a população se mobilizou para reerguer a cidade. Aqui nessa rua no centro a gente pode ver a mobilização das pessoas. Os comerciantes estão limpando as lojas, colocando os produtos aqui para fora. Mas aqui do lado tem o pessoal que está recolhendo os entulhos da cidade e jogando nos caminhões. E aqui nessa outra rua a gente também percebe os esforços de limpeza da população. O pessoal ali no canto limpando também as lojas e as casas que foram atingidas pela água. A lama sendo puxada vem de dentro do fórum de Teixeiras. Papéis e equipamentos foram perdidos. Caminhões-pipa lavaram as ruas. Mas dentro das lojas e das casas o trabalho dos voluntários é braçal. Uma ajuda e tanto para reconstruir a cidade. Eu estou vendo que todo mundo está ajudando. Tem colchão, sabe? Tudo, tudo. Cesta básica recebemos. Doação. Todo lugar está doando. Água mineral. Só no bairro Progresso, 50 casas foram atingidas. Uma delas é a do seu Antônio. A água veio por cima do muro e não conseguiu passar pelo bueiro porque a manilha está entupida. O que nós vamos fazer? Deus que nos abençoe que não morreu ninguém. Mas que teve problema, teve demais na minha casa, gente. Também no Progresso, o cano de água se rompeu e os moradores estão sem abastecimento. As aulas foram suspensas na cidade e as escolas abrigam as famílias desalojadas. A ponte de acesso ao bairro só tem passagem para pedestres porque o nível do Ribeirão Teixeiras ainda não abaixou. Voltou a chover, isso preocupa o senhor? Preocupa, né? Vamos depender da quantidade de chuva, né? Aparentemente não está marcando muita chuva, não. Mas vamos ver, vamos guardar. A prefeitura continua monitorando a chuva? Vamos ficar aqui olhando de perto. A gente não tem defesa civil, né? Mas a gente está aí, o secretário todo aí. Está todo mundo aqui, o vice-prefeito. A comunidade está ajudando bem, né? Obrigado. Obrigado.